Então galera do YouTube Aqui no pátio Vou pegar minhas roupas sujas Para o Cristal lavar Vou pegar uma melancia para o Matheus Olha o tamanho Para quem queria saber qual era o modelo 530 Cinco minutinhos só para dar uma carregar na bateria Que não já vai Show a mamãe o que você fez Tell a mamãe você foi dentro do tráiler Eu fui dentro do tráiler O que nós temos dentro O que eu tenho dentro Brat Vou entregar de madrugada ou amanhã cedo Vou dar uma manhã cedo